Alô amigos da Rádio Barreirito Caipira Aqui quem fala é o Mário César E aqui é o Marione Nós também estamos com vocês Pra fazer um bom pacote tem que ter inteligência Vai ganhar uma demanda precisa ter competência Pra ser bom advogado tem que ter experiência Nas barras dos tribunais, malandro pede remécia Pra ser um bom caçador precisa ser bom de mira A pouco pra ser caboto amarra calça com em mira Pra ser um bom catireiro tem que dançar o catira Pra ser um bom pescador precisa contar mentira Pra ser um bom violeiro não precisa faculdade É um bom que Deus lhe deu fazer moda de verdade Cada mora sertaneira é uma página de saudade No peito de nunca e filha Agora só felicidade Pra morar no pé da serra tem que ter água corrente Ser bom amigo da onça e não ter medo de ser fente A dor de uma paixão só sabe o bem que sente Quem mora com a natureza é ser feliz permanente A dor de uma paixão só sabe o bem que sente A dor de uma paixão só sabe o bem que sente A dor de uma paixão só sabe o bem que sente A dor de uma paixão só sabe o bem que sente